Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o LuGamerino e eu estou aqui junto com meu pai Oi galerinha, tudo bem com vocês? Sabe onde nós estamos hoje, Lulu? Hoje a gente está aqui para escapar da Barbie do mar É isso aí pessoal, da Barbie malvada Mas antes de começar esse vídeo, galerinha, uma notícia muito importante Deixa seu like, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo É isso mesmo Então bora lá, já começou, já passei de fase e hoje eu sou muito pro Que isso? Que barba assustadora Mas só que ela é feia, essa daí É, boa você, né? Curso, isso é nada feio Lu, você vai empurrar aqui pessoal, já empurrou Mentira Não empurrou que eu já caí, Lu, espera aí Calma, você tem que esperar o seu papi Tá vendo pessoal, o que ela faz com o papi dela? Pera aí, Lúcia, eu não vou saber qual o caminho Aqui, vai saber, não vai saber Não, aqui ó, você nem viu isso aqui Já sei Que passou aqui, ó Aqui, cadê você? Tem cheque do ponte não, isso? Tem, não tem? Ué, não tem não Tem sim Aqui, Lu Aqui, Lu Pera aí, você não viu o que aconteceu? Não O celular aqui travou a tela Ah, eu aperto o botão Mas Não acontece nada Oh, meu Deus Que noob Ai, não é noob não Pessoal A partir de agora é corrido Não, calma aí, calma aí Não vale Sai fora Ah, Lu, minha tela tá bugando Não acredito nisso Nossa, eu morri, fiquei voando Lu, se eu reiniciar, eu volto de onde eu parei? Ah, então eu vou ter que reiniciar Me espera aí, Lu Não Espera aí, hein Deixa eu ver se minha câmera melhorou Acho que sim Olha essa Barbie Parece você Quem é o quê? Olha, olha Ai, ai, ai Não posso, tô concentrado Ufa Olha, Barbie malvada Cruzes Essa daí é feia, hein, pessoal Cadê tu, Tatu? Eu tô aqui, Tatu Nossa Peguei uma bolsa dela sem querer Quero bolsa não, dona Barbie Oh, Shopping Tem botão Na 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 Oh, Chico Como é que ela me pegou? Oh, gente Oh, Lu, o que ele tem que fazer aqui? Fazer, fazer Onde tem esse quadro dela que feio? Oh, horrorível Você tem que Ah, tá Ah, não, gente É sério que ela vai ficar guardando um caixão aí Guardando um caixão Ai, meu Deus O que você tá fazendo? Meu Ela é muito feia Que isso? A gente precisa apertar o botão para abrir o duto de ventilação Horro horrível Horro horrível Horro horrível Gente Ela é muito feia Já apertei o duto Nossa, sai daqui, dona Barbie Me pega na escada Uhul Passei dela Ufa, que susto Também tá feia Essa é feia, né, Lu? É a lava Hum, meu Deus Olha a lava What ever Não gosto muito quando tem essas lavas aqui Gente, ele ama quando tem essas lavas Não amo, não Amo assim Muito Pessoal Eu não vou falar nada para vocês, não Mas tem alguém aqui que tá jogando com controle No PC Eu jogando com controle Ainda por cima com controle Eu no controle É Senhorita Gente, eu não sei apertar o botão no controle Ah, apertei Eu que apertei Não fui eu Então, não foi você Foi eu Foi eu que apertei Sai daí Não acredito Que isso O que tem que fazer Tá aí, tá aí Passei Não passei Oxente Como é que ficou ali? Eu não sei Ufa, que sorte Meu Deus Ela passou por dentro de mim Ela me matou Nossa, pessoal Isso aqui dá nervoso O que tem que fazer aqui? Eu tenho que pressionar Então, eu tô pressionando Olha O que foi acontecendo? Pressionei E aí Ah, tá Tá abrindo aqui Ih, tem uma fase que alguém não gosta Tava demorando Ai Nossa, eu fiquei maluca Aqui Não sei porque que o dono de mapa Bota essas fases Que eu não gosto Gente, eu vou contar um segredo Ele ama essas fases Vamos nada Olha essa Barbie feia Ela é igualzinha a você Como é que você morreu? O que? Como é que você morreu? Como é que eu morri? Gente, como é que foi pra passar isso? Meu Deus Como é que eu vou pegar essa bolsa da barra? Eu fui pro seu lugar errado Você me botou pra ir pro lugar errado Começou a corrida, pessoal Não, come essa coisa nenhuma Ah Ah Cheque do pontinho Meu Deus Pra que botão, meu Deus? Pra que dono do mapita? Pra que você fica inventando um monte? Não, empurra Sai fora Menininha Pronto, seu botão Já apertei você já várias vezes Não quero bolsa Não apertei Ué Não acredito Não acredito Pessoal, estou apertando aqui o botãozinho Ah, Lu, você me empurrou Você se jogou Não valeu Gente, ele se joga pra falar que eu empurrei ele Agora eu descobri Sai fora Para de sabotar o meu jogo Não acredito que eu morri Você? Uma pessoa tão pró desse jeito Não Ufa Aqui Ah Já sei Vamos fazer até aqui Será que dá luta? Acho que sim Drops Ah, não São quantos drops Dá uma empurra Ei, quem disse que eu estou te empurrando? Oi, gente Quer ver que eu estou muito pró Pró, pró, pró Ai, socorro Minha câmera mudou Nossa, a Barbie é muito feia Você não queira ver essa Barbie Vamos, gente Nossa Gente, o que custa dar um clique na tela? Ah, não Ai, gente Que coisa Ai, meu Deus A Barbie é horrível Está atrás de mim Sai, Barbie Nossa, já matei ela Eu nem sabia Ah, não Tem alguém Enrolada Eira Nossa Faz o que eu não gosto De novo Mas para que Seu moço do mapa Gente, eu vou ter que fazer isso Não 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 vale apelar Não Gente, socorro Ah, pessoal Já estou bem na frente da lua Vou ficar perdido aqui Nessa meleca Dessa parte Que eu não gosto Tô Ufa Passei Não acredito, galera E o papito está na frente O papito é muito pró O papito é muito É Você falou que era corrida Não, não Era brincadeira Não, não era não Corrida é corrida Era brincadeira Corrida é corrida Chiu 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 Corrida é corrida Não é brincadeira E a brava está chegando Corrida é corrida Pessoal, ela está com controle Ainda por cima no PC E é muito mais difícil Não é não Gente, eu tenho que usar o PC E ao mesmo tempo o controle Porque tem partes que o controle Não pode controlar Aham Sei Por isso que às vezes eu fico parado Não Eu não acredito Que eu dei esse mole Para de mexer no meu celular Olha, pessoal Está me sabotando aqui Está fazendo cosquinha E mexendo no meu celular Sai fora daí Menininha Sai fora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, chatinha Vai, faze Vai, faze Que eu estou quase passando você Vai Isso Ufa Nossa Não Que mole que eu dei Pessoal Ela também vai cair aí Que eu sei Vai morrer É fácil É, né Para quem está no PC E no controle É muito fácil No controle É muito mais difícil Que o celular Claro que não Eita Não é difícil essa parte Para Para Bora lá, galerinha Gente Fácil, fácil Aqui Doindarondon Nossa Eu estava na sua frente Já passei O que? Você estava na minha frente Eu estava atrás de você Não acredito Que eu morri Nessa parte Lava pitch Olha pessoal Que nervoso Chiu papai Chiu 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 Porque não é você Aqui Segura 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 Vira a câmera Você está falando isso Porque você está no controle Né Ai 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 Não acredito Melha cura Era para deixar aqui Ponte ali Naquela parte Já Por que Não tem Não tem O que Por que Não É um roubo Não é Ai Lily Ai Lily Ela entrou aqui Oi Lily Vou falar Deixa eu ir para ela A Lily Entrou também no escape Pessoal Ai socorro Será que ela vai aparecer aqui Só se ela for muito rápida Hein Ai Ela é capaz De até ela me passar Que eu estou agarrado Nessa parte aqui Vai mesmo Ela está em que fase Lu Ela está na fase 1 Na primeira fase Ainda Ela acabou de entrar Né Vamos ver Se ela vai Nossa Não acredito Fala para ela Que a gente está Gravando Fala para ela Que eu estou no Progresso 63 Ainda E eu estou no 70 É porque eu deixei Ah tá Você Você não falou Que estava agarrado Então Eu estou agarrado Aqui nessa parte Porque Eu estou deixando você Só para você Achar que você é Meu Deus Um monte de parte Ai Não 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 Sim 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 Ai meu Deus Como é que eu vou passar disso Nossa pessoal Essas barbas são muito esquisitas Sai daqui Ui Ui Não Será que você vai nessa Já passou delas O que Passou delas Já Não acredito Pessoal Pessoal Olha só Pessoal Ai Ai Eu estou agarrado Ele está falando assim Passa aqui para mim Não falei nada Pessoal Vocês escutaram alguma coisa No microfone Mas ele fez Como é que se chama Fiz gesto nenhum Fez sim Fez gesto sim Não Eu falei Você falou assim Deixa que eu passo Pai Deixa que eu passo Não Não quero Não quero Ah tá Falei muito Ai 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 Lu Em que parte Que a Lili está Está na 5 Tadinho Ai Ela vai me passar Vai mesmo Do jeito que você é a nu É porque vocês estão no PC O PC é mil vezes mais fácil Ou não Talvez ela pode estar no celular Né Ah Ele deve estar no PC Melha cura Dessa vez eu vou Concentra papai Concentra papazito Olha como eu estou Olha como eu estou passando Olha Olha Não Não vou passar por você não Eu não falei nada Pera Pera Eu não disse nada O que é isso São cones Ai Tá na rua Tô Você já escapou dela Tô quase Tô na última fase Te passei Viu Melha cura A Barbie Tá matando A Lili Lili Não liga não Eu também estou agarrada Aqui Ela está Ah não Ela está na 5 Ai socorro Ai estou voltando A Lili vai terminar Me achando Ai A gente está enferrando Eu acompanho você O LP está também Não Gente o canal deles Vai estar aí na descrição É isso aí Ah não Ah não Ah não Não acredito Espera Que espera do que garota Gente ele está Ele está me cutucando Aqui para Que tu cutucando Tu cutucucocando o que Ele está me cutucando Para eu poder passar Tô nada Espera É a fase da chefona Meu Deus O que é isso Que barbinha louca é essa É o Barbie boss Nossa Passou reto É difícil Lu Não É super fácil Ufa Ainda bem pessoal Nossa Só dois cliques Thank you so much Use my helicopter Para voltar De volta Para casa Então a bazuca Deve ser muito boa Né Gente eu vou esperar O papai e a Lily Do lado da Barbie Aê Uhul Cheguei Olha a Barbie Doida aí Pulando Nossa pessoal A Barbie deve estar cansada De ficar pulando Assim Igual Uma doidinha Verdade E estamos esperando ali Pessoal Pessoal A Lily está chegando Vamos ver ela batalhando ali Com a Barbie Cadê ela? Ali Ela está batalhando Olha lá Já batalhou A Lily já passou Pessoal Vamos lá Para o helicóptero Parabéns Lily Agora vamos pegar o helicóptero Meu Deus Eu caí Vitor ficou Foi eu e a Lily Embora Vocês nem entraram no helicóptero Nós entramos Você que ficou para trás Aí Não A minha tela ficou brinta Não Pessoal Eu tinha bugado Tava aquela tela preta Aí Na hora que a gente foi pegar o helicóptero Pessoal Ela bugou Ficou caída no chão Agora quero ver se você encontra a gente Lu Achou Entra aí Entra nesse buraquinho Cai aí Você não consegue A sua saia atrapalhou Mas pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação E tchau Tchau Beijão no coração É isso aí pessoal Quem gostou desse vídeo Vai deixando o seu like Com a pontinha do nariz Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E agradecendo a presença especial da Lily E tchau pessoal Um beijo Um queijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau